E eu espero ficar rico rapidamente para aí não ter mais que dar esse tipo de entrevista. Olha, na verdade, a minha vida profissional sempre foi multifacetada, sabe? Eu comecei como jornalista esportivo, logo depois passei para jornalista da área de cultura, aí me tornei tradutor, me tornei editor na LPM, editei muitos livros, traduzi 22 livros, e depois me tornei escritor diretamente ligado à história do Brasil. Então, todos esses aspectos aí da minha atividade acabaram se misturando no livro, né? A minha ligação com a Contra Cultura e com a Geração Beat, eu sou o tradutor de On The Road, do Jack Kirk, que é o livro fundamental da Geração Beat, né? E aí, então, tem meus artigos jornalísticos, meus ensaios sobre a Geração Beat e a Contra Cultura e livros e textos ligados à história do Brasil e à história da descoberta do novo mundo. Tem um livro da Rosana Bound, que se chama Aleixo Garcia e o Caminho do Pé-A-Biru. É uma das histórias mais fascinantes da história do Brasil e, para mim, assim, é um ponto muito marcante, né? Porque é o seguinte, sempre a gente fala, por que que nos roubaram tanto conhecimento no colégio, né? Em vez de nos darem conhecimento, eles nos tomaram conhecimento, né? Essa é a mais reveladora. Como é que não nos contaram essa história no colégio? Não, na verdade, nesse livro, especificamente, eu não tive ainda o ímpeto de narrar essa minha ligação com o Bob Dylan, que ela, na introdução, eu falo qual é o papel que o Bob Dylan teve na minha vida e é fundamental. E ele fez com que eu me vinculasse com a Geração Beat e com a Contra Cultura. Mas, por um caminho tortuoso, que no livro, na introdução do livro eu explico, ele me fez vincular também com a história do Brasil, por caminhos indiretos. Mas ele tem um significado tão grande e uma importância tão gigantesca na minha vida e na minha obra, que ainda não chegou a hora de eu narrar os momentos que eu conheci e convivi com ele. Mas eu acho que esse livro sai ainda esse ano. Cara, eu escrevi desde os oito, nove anos de idade. E, inacreditavelmente, eu já escrevi trinta e quatro livros. E eu sempre sofria. E estou falando que sofria no passado pela primeira vez. Porque quando eu retornei ao jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e, coincidentemente, o jornal onde eu comecei a minha carreira, em 1976, eu tinha menos de três anos de idade nessa época, três anos antes de eu nascer, eu já escrevia no jornal Zero Hora, em 1976, e eu sempre sofri. Eu escrevi trinta e quatro livros, eu escrevi todos deles sofrendo, de um jeito assim, sem cabimento. E aí eu fui convidado para voltar para Zero Hora, para escrever colunas semanais. Todas as sextas-feiras eu tenho uma coluna, a maior parte delas está aqui, nesse livro. E não sei qual foi a magia, a alquimia que aconteceu, mas eu não sofro mais, para escrever. Deve ser por isso que as coronas são tão ruins. Não, as coronas são ótimas. Cara, eu odeio as redes sociais com todas as forças do meu ser, e eu adoraria fazer tudo que eu pudesse fazer contra elas. O fake book, o lugar onde as notícias falsas se propagam, o Instagram até que era mais bonitinho, mais rebelde, mas também já está sendo conspurcado. Agora, dentre as redes sociais tem uma que eu serei eternamente grato, o YouTube. Por quê? Porque graças ao YouTube eu pude ver coisas da carreira do maior ídolo que eu já tive na minha vida, que é o Bob Dylan, que eu achei que eu nunca ia ver nessa encarnação. Então o resgate que o YouTube faz de coisas culturais, para mim, é incrível. Eu só gostaria que eu não tivesse comentários no YouTube, né? Aí, em função dessa minha gratidão ao YouTube, e a convicção de que hoje em dia, mesmo que você não goste, você vai ter que lidar com essas redes sociais, e atendendo a um convite insistente do pessoal do Casseta e Planeta, que é, na verdade, quem me obrigou praticamente a fazer esse canal Buenas Ideias, e eu aceitei, faço o canal, eu acho que é uma forma legal de você popularizar, divulgar a história, apresentar uma visão que eu acho que é ao mesmo tempo crítica, cáustica, debochada e leve, sem deixar de ter conteúdo. E aceitei, então, fazer esse canal, que chama Buenas Ideias, onde eu faço um programa chamado Não Vai Cair no Enem, que é um programa que, graças a Deus, está fazendo muito sucesso, tem quase 500 mil seguidores já, tem mais de 20 milhões de visualizações, e eu espero ficar rico rapidamente, para aí não ter mais que dar esse tipo de entrevista. Eu quero saber, por exemplo, no canal Buenas Ideias, qual que é a tua sequência, a tua linha lógica de raciocínio, para você fazer os vídeos? Porque eles não têm uma sequência cronológica, digamos assim, né? Você diz entre os episódios? Exatamente. Ah, não, é o que dá na cabeça. É, sim, 100% o que dá na cabeça. E gravo do jeito que grava ali, entendeu? Eu nunca gravei nenhum, duas vezes. Eu chego... Então não tem uma zero, não faço mais zero. Não, zero. Uma zero, zero mesmo. Doble zero, como dizia a minha mãe. E aí tem uma história sensacional, né? Eu conheci o Eric Robsbawm na Flip, e ele tinha lido Viagem do Descobrimento, e ele me deu um autógrafo dizendo, From one historian to another. O maior historiador do século XX. Me deu esse autógrafo. E aí o Gonegui perguntou pra mim, você é historiador? Eu digo, olha, eu não sou, mas não é o que diz o Eric Robsbawm. Aí elas se matam, né, cara? Olha, eu tô esperando o momento em que o país vai concluir e que é necessário fazer uma estátua pra mim, do mesmo jeito que o Grêmio concluiu que o Renato merecia uma estátua, né? O Renato Gaúcho, o maior jogador da história da humanidade, o maior técnico do mundo, além de ser um homem lindo, muito bem apessoado, com um corpo apolíneo, ele ganhou uma estátua lá, na arema do Grêmio, merecidamente. Eu me pergunto quando é que o país vai concluir que a próxima estátua deveria ser feita em minha homenagem? O cara que traduziu On The Road, que trouxe John Fund para o Kovski para o Brasil, o cara que traduziu 22 livros, o cara que editou 284 títulos, o cara que escreveu 34 livros e que ajudou a fazer com que a história do Brasil fosse mais pop, fosse mais dinâmica, fosse mais degustativa e que mesmo fazendo isso nunca deixou de referendar o trabalho dos historiadores de ofício, dos historiadores de verdade. Então todos os meus livros têm fontes e remedem a um outro tipo de leitura, uma leitura que exige mais do que a minha, embora dê bastante trabalho você escrever o texto com essa minha suposta leveza. Então, claro, era um deboche, era uma piada, mas eu me orgulho muito desde o momento que eu escrevi o meu primeiro livro sobre a história do Brasil, em 1999, Viagem do Descobrimento, mais de 100, 100, 1, 0, 0, mais de 100 com C, e não conhece, crianças entre 8 e 14, 13 anos de idade, embora isso não seja mais criança, se aproximaram de mim e disseram você fez com que eu me apaixonasse pela história, eu nunca tinha gostado de história, e por causa de você eu gosto, e eu quero ser historiador. Mais de 100 em 15, em 20 anos. Então, cara, isso é um orgulho, isso é uma conquista, isso é um feito que independentemente do que digam ou deixam de dizer de mim, eu vou carregar para sempre. Cara, a mensagem final é um deboche em cima daquela frase do Montero Lobato, que aliás, 100 anos, agora esse ano, ele disse, um país se faz com homens e com livros, você sabe, o primeiro artigo tem falta no mercado, o homem não se encontra mais, um país na verdade se faz com mulheres livres, que leem livros, então eu sugiro que essas mulheres livres, que leem livros, leiam os livros de Eduardo Bueno, e aí nós faremos um país com mulheres e com os meus livros.